Olá, profs! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que você vai fazer um material didático para trabalhar reciclagem e também que até pode virar jogo. Então, vem comigo que eu vou te explicar tudo. Se tem uma coisa que o professor ama é material de baixo custo, não é mesmo? E no vídeo de hoje a gente vai usar tudo, tudo, tudo que com certeza tem aí na sua escola. Se não tem na escola, tem em casa e é muito acessível, porque afinal todo mundo usa papel higiênico, não é mesmo? Seja papel higiênico ou também papel toalha. A gente vai precisar então, olha isso gente, pouquíssimos materiais. Rolinhos de papel higiênico ou papel toalha, tinta guache, pincel, tesoura, régua e papel colorido. Isso aí só se você quiser fazer um fruchuzinho no final que vocês vão entender porquê. E também você vai precisar de uma impressora, porque você vai precisar imprimir aí algumas coisinhas, tá? Mas qual que é a ideia aqui? A gente sabe que é muito importante explicarmos para os nossos alunos a importância da reciclagem, a importância de separar o lixo, né? Para a questão aí da educação ambiental, do meio ambiente, para a sua preservação. Então a proposta aqui é de nós produzirmos lixeirinhas para que os nossos alunos, eles compreendam de maneira prática como é que é a separação de lixo, né? A separação aí da coleta seletiva. E que as cores também estão relacionadas aí ao qual a lixo você vai jogar, né? Naquele latão. Então a ideia aqui é você poder trabalhar tanto com o ensino fundamental 2, né? Quanto também ficar perfeito para o fundamental 1. Então a proposta é a seguinte, no fundamental 2 a gente pode pedir para os nossos alunos confeccionarem. No fundamental 1 a gente pode produzir em casa, você aí professor, pedagoga, e fazer um joguinho com eles. Então o que vai acontecer aqui nesse vídeo? Eu separei dois momentos. Em que a gente vai produzir, então esse também pode ser um tutorial para você aluno que vai produzir essa atividade aí para a sua professora, ou também você professora que vai produzir e levar esse joguinho aí para o seu aluno na sala de aula. E eu vou explicar como que funciona o joguinho, que é bem simples. Mas vamos lá fazer então a lixeirinha? Gente, como eu falei para vocês, não tem segredo. Ó, você então pode usar, pegar esse rolinho de papel toalha que você vai precisar cortar ao meio, tá? Lembrando que as lixeirinhas é legal elas ficarem do mesmo tamanho, da mesma proporção, igual essa aqui. Então o que você vai fazer? Quando você for usar papel toalha, ou você corta no meio e usa todos os do mesmo tamanho, então todos vão ter que ser papel toalha, né? O rolinho de papel toalha, ou você vem aqui, pega o papel higiênico, o rolinho de papel higiênico e corta, tá? Porque se você cortar no meio, não vai dar o mesmo tamanho do papel higiênico, tá? Então tem que ficar atento a isso. Então, se você quiser aqui, você vem e corta. Facinho de cortar, não tem problema se ficar, ó, amassar, porque esse papel, olha, é ótimo pra manipular, então aqui eu tô cortando pra ficar do tamanho aqui do papel higiênico, tá vendo? Ó, perfeito, tá? Bom, e aí a gente vai fazer uma lixeirinha, então a gente tem que fazer uma aberturinha aqui. Então eu fiz essa aberturinha que ficou bem proporcional, ó, ficou bem legal. Qual que é a medida aí? E aí, anota, tá? Ó, vou até colocar aqui de novo, ficou 5 por 2, tá? Então o que eu geralmente faço, que eu vou mostrar pra vocês? Eu geralmente faço essa medida aqui, porque, gente, eu gosto das coisas bem certinhas, sabe? Ou seja, eu gosto de tudo igual. Então, eu prefiro fazer na régua do que ficar diferente. Claro que pode ficar um pouquinho mais tortinho que o outro, um pouquinho maior, mas eu tento deixar tudo igual. Então, você vai fazer um molde de 5 por 4. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Pega um papelzinho aí, faz esse molde, corta. Cortou esse molde, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, sem precisar passar nada, tá? Se você achar melhor você passar a caneta, aliás, ao lápis, não passa a caneta não, gente, se não marca, fica feio. Passar o lápis pra ficar bonitinho, perfeito. Se não, vai no olhão. O que que eu faço, gente, pra me ajudar aqui a ser mais rápido, tá? Eu venho, dobro aqui, ó, coloco bem no meio, ó, e corto de um lado. Corto aqui desse outro lado. Tá vendo, ó? Então, aí, ó, consegui fazer a aberturinha. Ó. E aí, eu venho cortando depois aqui o ladinho que eu cortei até onde dá, né, até onde tava a medida. E, ó, passei a tesoura de um lado, passei a tesoura do outro e pronto. Tá aqui o seu latão de lixo. Ai, mas eu achei que ficou grande. Ai, então faz menorzinho aí, vê o que que você acha melhor. Mas eu achei que, assim, fica bem parecido mesmo. E olha que legal, gente, essa prática, ela é muito fácil, muito barata, né, e muito gostosa de fazer, porque o aluno, né, vai tá em contato, fazendo, é, todo esse processo. É gostoso pintar aí, ó, quando ele vai pintando, ele vai, o quê? Associando a cor, né, com o material reciclável que aquela cor representa e assim por diante. Então, é muito gostoso trabalhar com tinta. Eu, assim, toda vez que tem a possibilidade de fazer um trabalho artesanal, manual, eu coloco os meus alunos pra trabalhar, porque senão, no fundamental, isso é esquecido, né? Só fica aquela questão de apostila, apostila. Cadê a parte prática do pintar, né, do se extrapolar aí na arte? Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, o que você vai fazer? Você pode fazer todas as cores da reciclagem, vermelho, amarelo, azul, branco, cinza, preto, ou os quatro principais, né, que é o papel, metal, plástico e vidro. Então, por que que eu falei que você vai usar a impressora? Porque esses cardzinhos aqui, nós vamos fazer o quê? Colar aqui no nosso latão, tá vendo? Pra ficar bem bonitinho mesmo. Então, a ideia seria o seguinte nesse momento. Você faz, né, todos os quatro, ó. Esse eu já fiz três aqui, ó, pra vocês. Ó, todos do mesmo tamanho, você faz todos, corta tudo bonitinho, tá? Depois que cortou, você vem pra fase que eu mais gosto, que é o quê? De pintar. Então, você vem, pega a tinta guache e começa a pintar. Ó, eu não fiz o papel. Vou fazer agora. Então, vou começar a pintar. Gente, vamos falar uma coisa? Tem coisa mais deliciosa que pintar. Eu amo mexer em guache, é uma delícia. E você vai, né, fazendo um trabalho terapêutico, né? Se você é professor que vai montar, se você tá aluno que tá assistindo aí e tá montando esse material pra sua aula. Então, ó, você vai pintando. Pintando, né? Até completar todo. Não precisa pintar dentro, não, tá, gente? Pintando por fora tá o suficiente. Depois que você pintou, você vem, né, espera secar um pouquinho. E aí, vem aí a parte de finalização de acabamento do seu material. Você vai, então, imprimir essas tags que eu vou deixar aqui embaixo na legenda. Como a gente tá no vermelhinho, a gente vai vir recortar a tagzinha de plástico que está aqui. Ai, olha que lindo que tá ficando, gente. Passar cola. Só um pouquinho. Colar aqui, ó. Logo abaixo. Sua lixeirinha está quase pronta. Pra dar o grande final, como eu falei pra vocês, se vocês tiverem essa possibilidade de ter essas folhas coloridas, você vai vir fazer o quê? Ó, pega a lapiseira, faz aí a volta do... A volta da sua lixeirinha, né, uma bolinha, pra fazer uma tampinha. Então, ó, você vai recortando. Como ele não fica, assim, bem redondinho, não vai ficar todo simétrico, né? Porque ele já vai ficar assim. Mas, da ideia, é só você tampar também e fazer um acabamentozinho, ó. Então, você passa a cola em volta. Vou passar a cola em volta aqui, ó. Essa cola é ótima, tá, gente? Tem uma cola também que não enruga. Não sei se vocês conhecem, eu gosto bastante. É que eu não tô com ela aqui que acabou. Mas essa e a outra cola são uma das minhas favoritas, assim, que eu gosto de fazer trabalho manual. Cola branca, às vezes, enruga e eu não curto muito, não. Ó, você vem aqui, cola em cima. É só passar em cima mesmo, ó. Aí, o que você pode fazer? Deixa secar, ó. Pressiona, deixa secar. E depois você faz a voltinha pra ficar bem rente, tá vendo? Galera, lixeirinha finalizada. Fácil, né, gente? Olha que gracinha. E agora, e a parte do jogo, Thaís? Depois que a gente fez isso, qual que é a parte do jogo? A parte do jogo funciona assim. Você pode disponibilizar essas imagens pros seus alunos ou os alunos mesmo pesquisarem. Porque aqui, eu peguei na internet mesmo, você vai pegar vários materiais aqui de reciclagem, tá? O que você vai fazer? Você vai imprimir e aí você vai recortar todas essas imagens de produtos de reciclagem. Se você quiser fazer um jogo mesmo, você pode até já fazer a plastificação pra ficar durinho. Então, pra você usar aqui por vários anos, né? Precisa até ficar fazendo isso todo ano. Você vem, faz aí uns 15, 20, né, materiais. E o aluno vai ter um minuto pra separar esse lixo. Olha que legal, fala sério. Vai ser uma mini competiçãozinha assim que os alunos vão gostar demais. E aí você deixa todos esses materiais disponíveis em cima da mesa. Vamos simular aqui, tá? Não tá tudo pronto, mas só pra vocês entenderem. Deixa aqui todos aqui um na frente do outro. Vai ter os materiais aqui do lado. E aí você vai falar já. E aí quando você fala já, os alunos vão ter, ou em grupo ou sozinho, eles vão ter que colocar na lixeirinha, ó, o material, né, que corresponde à cor. E aí depois você vai ver quais são os alunos que mais acertaram e aí eles ganham uma premiação. Tá vendo que legal e que é acessível fazer uma prática como essa? Então você não precisa ficar ali na lousa ou no slide, ficar falando das cores. Trabalhe esse conteúdo de forma prática, em que os alunos, de uma forma de brincar, divertir da lúdica, fazer esse trabalho mesmo de colocar a lixeirinha ali, colocar o lixo dentro da lixeirinha. E eu tenho certeza que, assim, seus alunos não vão esquecer. Aí vai ser um trabalho, uma atividade muito significativa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de curtir, ativar o sininho pra você receber também outros vídeos e ideias, propostas de atividades lúdicas pra sua sala de aula e compartilhar pra outros professores que podem também utilizar esse material aí dentro da sua aula, tá bom? Um beijo pra vocês, profs, e até o próximo vídeo.